mas assim eu acho que você tomou uma decisão muito madura tá certo? você tomou uma decisão muito corajosa tá? e eu falo isso porque eu conversei com você a gente conversou naquele final de semana lá eu tô conversando de novo agora com você e eu vejo que você é um jovem maduro, entendeu? dá pra ver nas suas palavras então assim, eu sinto que você tomou uma decisão muito corajosa, muito audaciosa tá certo? aí o futuro, como a gente conversou cabe a você refletir entender e tudo mais porém, eu acho que você não tem que ficar com esse peso de pensar no passado ah, mas se... eu acho que não, eu acho que se você tivesse continuado lá em algum momento você iria pedir desligamento em algum momento, cara você iria... não ia chegar um momento que você ia passar a vibrar e não falo nem em vibrar, cara porque o pessoal pensa que vibrar ia ficar puxando canção ficar... não você ia continuar pensando isso é pouco ninguém vibra de entrar em 900 vezes em forma pô, é 5 e meia da manhã você tá entrando em forma pra ir avançar o anjo aí você tá frio choveu às vezes você tem problema familiar você não vai estar vibrando isso que eu quero falar pro pessoal aqui você não vai estar vibrando muitos momentos lá a maioria dos momentos você vai estar lá então, tipo teve a instrução do fuzil e eu pensei, né pô, às vezes começar a mexer com armamento ter um pouco mais essa parte do militarismo às vezes me ajuda, né assim a querer ficar me dar um ânimo, né e no final das contas não deu não deu tinha gente vibrando tinha gente que tava puto porque nessa instrução de fuzil também tem pagação essas coisas eu lembro de pra desmontar o fuzil tem várias molinhas, né então, às vezes o cara derrubava a peça aí o tenente mandava pagar a flexão aí o cara tava já puto então, assim tem todas essas coisas e aí acabou que eu percebi depois eu conversei com muita gente depois que eu saí e eu percebi que cada um é cada um cada história é diferente sim o seu comportamento em relação a tudo que vai acontecer lá vai ser diferente de todo mundo, né eu conversei com com um cara que ele pediu ele foi pro SPCX ele pediu o desligamento ele se arrependeu ele ficou com esse peso que eu fiquei de ah, se eu tivesse ficado mais ele começou a ver o pessoal da turma dele né se formando no SPCX, né e aí ele quis voltar ele voltou pra SPCX pediu o desligamento de novo e hoje ele tá fazendo acho que é medicina na USP se não me engano e falou cara, eu tô feliz foi a melhor decisão que eu fiz foi não ter ficado né sim e aí eu conversei com um cara que pediu o desligamento e hoje tá na mão né e eu conversei também tem um amigo meu um grande amigo meu que ele se formou na SPCX chegou na mão ele ficou acho que uma, duas semanas na mão e pediu o desligamento também ele voltou lá pra cidade dele e tá indo atrás de outras coisas ele falou que já não tava gostando muito da informação e relatou a mesma coisa que eu relatei né de não ver um porquê de continuar lá né não gostava de muitas coisas não tinha um motivo tão forte pra estar lá e saiu como muitos saem né o desligamento eu acho que ele é mais comum do que o pessoal imagina né só até agora se eu não me engano da minha companhia já saíram uns 10 né o meu canga pediu o desligamento acho que semana passada ele nem tá mais lá também e ele chegou pós-adaptação também a gente tava muito parecido só que quando eu saí ele falou não, eu vou ficar mais pra ter uma certeza e no final das contas como o senhor disse ele decidiu sair também ele falou que que não 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 era o que ele queria e aí ele saiu e muita gente lá saiu tem gente que que eu vejo que quer sair mas tem medo né tem medo de pedir o desligamento de largar a estabilidade o meu canga ele como ele ficou mais tempo lá ele conseguiu conversar mais com o pessoal lá né um subtenente veio conversar com ele e falou pra ele que ele ele era muito maduro de tomar essa decisão que o sonho desse subtenente era fazer engenharia elétrica e que ele não fez antigamente porque ele tinha medo da estabilidade ele tinha medo de perder a estabilidade e hoje ele já tá pra entrar pra reserva falou que não vai fazer engenharia elétrica e perdeu esse sonho e aí eu sei lá e aí ele já tá